A Organização Mundial da Saúde declarou hoje estado de emergência em saúde pública internacional por causa do aumento dos casos do coronavírus na China. Aqui no Brasil, há nove casos suspeitos. A gente vai conversar agora ao vivo com a repórter Márcia Fernandes, que está no Ministério da Saúde e tem outros detalhes sobre esse assunto. Márcia, boa noite. Boa noite, Catiúcia. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Olha, chegam a 171 o número de mortes causadas pelo coronavírus. São mais de 8 mil casos confirmados no mundo em 22 países. Vamos ver na reportagem. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Gebreyesus, disse que é preciso lembrar que o problema do coronavírus trata de pessoas e não apenas de números. E que mais importante que a declaração de emergência são as recomendações aos países para tentar impedir a propagação do vírus. Ele também acrescentou que a declaração não é um voto de desconfiança em relação à capacidade chinesa de lidar com o problema. E que o maior temor é que o vírus se espalhe por países com sistemas de saúde pouco desenvolvidos. Com o aumento no número de casos, países seguem retirando cidadãos estrangeiros das áreas chinesas de maior risco. A Turquia mandou um avião militar ao Han, epicentro da doença. A aeronave vai buscar 35 turcos e 10 cidadãos do Azerbaijão, juntamente com os familiares. A Espanha também levou de volta ao país 20 espanhóis, que vão ficar isolados por 14 dias. A quarentena vem sendo uma prática comum para evitar que o vírus se espalhe nos países. O governo australiano defendeu hoje que aqueles vindos de Wuhan fiquem isolados em Christmas Island por alguns dias. E a Coreia do Sul pediu calma à população ao anunciar que vai isolar 700 sul-coreanos que também vieram da cidade chinesa. Hoje, as Filipinas e o Tibete confirmaram o primeiro caso da doença em territórios nacionais. As empresas aéreas Air France, Asis e Ethiopian Airlines anunciaram a suspensão temporária de voos para a China. Outras gigantes da aviação, como a inglesa British Airlines e a alemã Lufthansa, já haviam feito o mesmo. Márcia, essa declaração, essa decisão da Organização Mundial da Saúde de declarar emergência internacional em saúde, muda alguma coisa aqui para o Brasil, para o plano de ação traçado pelo Ministério da Saúde? Olha, Catilcia, por enquanto não. O Brasil continua na classificação de risco 2 de perigo iminente. Mas, segundo o Ministério da Saúde, isso vai mudar caso algum caso de coronavírus seja confirmado aqui dentro do Brasil. Aí a situação muda e as ações mudam também. As ações de educação vão ser reforçadas, vão ser tomadas mais ações para controlar a propagação do vírus, para conter a propagação desse vírus e também ações administrativas dentro do SUS para que ele possa lidar com esse problema de saúde pública. Hoje, o Ministério da Saúde também divulgou o número de casos suspeitos dentro do país. São nove casos suspeitos nos seguintes estados, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Ceará, Bahia, Paraná e São Paulo. Vamos ver agora o que o secretário de Vigilância da Saúde do Ministério disse. No nosso planejamento, no plano de contingência do Brasil, nós estamos no nível 2 de alerta, que chama perigo iminente. E se nós tivermos, quando nós tivermos o primeiro caso confirmado, nós iremos declarar emergência de saúde pública de importância nacional, corroborando, obviamente, com a declaração da MS. Mas, obviamente, como nós somos países signatários da Organização Mundial da Saúde, as recomendações da Organização Mundial da Saúde, que serão publicadas após essa reunião do grupo de emergência, nós iremos analisar e adaptar toda e qualquer ação que seja necessária. E hoje chegou no Brasil o primeiro avião vindo da China, depois que as autoridades brasileiras elevaram o risco de alerta, o nível de alerta para a presença do coronavírus aqui no Brasil. Vamos ver na reportagem de Pablo Mundin. O voo da Air China chegou ao aeroporto internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, por volta das 4 horas da tarde. Com cerca de 200 ocupantes, houve mudança no procedimento. Todos os funcionários que trabalhavam fora do avião usavam máscaras e luvas cirúrgicas. O avião veio de Pequim e fez escala em Madri e, na chegada aqui em São Paulo, passou por inspeção de saúde de agentes da Anvisa. Os passageiros e tripulantes passaram por uma entrevista e foram orientados quanto aos procedimentos de saúde. Identificado alguém com sintomas que se encaixem na definição de quadro suspeito. A primeira coisa é colocar máscara nesse indivíduo, fazer a remoção dele para o posto médico, intensificar essa entrevista, realmente certificar quais são os sintomas, fazer uma avaliação clínica dele aqui no aeroporto e caso se confirme que está enquadrado como um caso suspeito, encaminhá-lo para os hospitais de referência determinados pelo estado de São Paulo. Cerca de 35 milhões de chineses vivem fora do país asiático. Em São Paulo, são mais de 200 mil, incluindo os descendentes. A maior colônia no Brasil, o Kelvin, que estava no avião, mora na capital paulista. Só fiquei no aeroporto mesmo, não fiquei lá no Pequim por muito tempo, não. Fizeram esses testes de se você ficou com febre ou não, essas coisas aí. O Vila é brasileiro e trabalha como preparador físico em um time de futebol da terceira divisão chinesa. Ele foi orientado a voltar ao Brasil para esperar o surto diminuir. A cidade que nós estávamos, parou a cidade. Aquele movimento, por exemplo, São Paulo. Você vê um dia que São Paulo está movimentado e um dia que não está, um feriado. Parece um feriado. Todo mundo em suas casas, tomando todas as precauções, porque o ritmo da contaminação está muito rápido na região de Wuhan, né? As informações que nós temos lá. Mas eles estão tomando toda a precaução. A China é uma potência, né, gente? A China é uma potência.